Satoru Gojo uma vez revelou a Megumi que o usuário do Ilimitado, como ele e o usuário das Dez Sombras, em um passado distante, se enfrentaram como chefes de suas respectivas famílias. Ambos acabaram mortos e agora Sukuna é o portador das Dez Sombras. Em uma das maiores reviravoltas de Jujutsu Kaisen, parece que o presente repete o passado. Dois deuses lutam e o resultado pode ser surpreendente. Quer saber tudo sobre a maior reviravolta da luta de Sukuna vs Gojo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entre o Fuzari que faz um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Jujutsu Kaisen 228, meu Deus que capítulo insano. Eu achando que iríamos ver o novo domínio de Gojo, mas é o Sukuna que tá na luta. Não dá tempo nem pra respirar. Piscou, perdeu. E muita coisa interessante revelada nesse capítulo aqui. Assiste até o final porque eu tenho certeza que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Mas se você já é um feiticeiro, um nível especial aqui do canal, faz o que? Despara o like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Jujutsu Kaisen 228. Então vamos lá meus amigos. Gojo vs Sukuna conseguiu quebrar todas as expectativas que poderíamos ter dessa luta. Até agora tem sido uma imensa batalha de domínios entre os dois. E confesso que eu tenho puxado mais a sardinha pro Gojo, mas eu também vou ser bem sincero agora em dizer que o Sukuna é um gênio. Sim, casa muito bem o comentário do editor nos últimos capítulos. É uma luta que desafia o bom senso. No capítulo anterior, 227, o domínio de Gojo foi mais uma vez quebrado por Sukuna. Mas então o feiticeiro mais forte da era atual mais uma vez expande o seu domínio primeiro. E ele o torna tão grande que ele consegue encapsular o domínio sem barreiras de Sukuna. E de repente ele o reduz ao tamanho menor que uma bola de basquete. Obviamente todos estávamos curiosos pra saber o que acontecia dentro desse novo domínio, mas nem tivemos tempo de dar uma olhada. Kuzaka B, que tem sido uma fonte brilhante de informações sobre o que está acontecendo durante toda essa luta. Eu acho que a Kutame usou esse personagem de uma forma bem consistente pra esclarecer os pontos da trama. Com seus comentários e perguntas que são respondidas também pelos companheiros que assistem a luta. Nesse ponto parece chocado. Sim, Kuzaka B, ele tinha totalmente perplexo ao ver o que está acontecendo nesse confronto. Porque o novo domínio de Gojo é algo fora da lógica. Reduzir o tamanho de um domínio vai reduzir a sua massa pra menos do que o tamanho das pessoas presas dentro dele. Tecnicamente, isso deveria fazer com que o domínio entrasse em colapso. No entanto, como isso não aconteceu, Shouzô assume que Gojo está usando a experiência que ele ganhou ao ficar preso dentro do reino da prisão. E ele usou isso no seu domínio. Isso é muito legal. O Gojo está replicando o reino da prisão da alma casualmente, copiando o efeito de um objeto amaldiçoado que levou séculos pra ser criado e que nem ele conseguia escapar. Kuzaka B nos revela que ambos os lutadores podem mudar as condições dos seus domínios, especialmente as barreiras. Porque acaba sendo uma mistura de muitas condições que ambos utilizam. E enquanto eles estão discutindo os detalhes técnicos dos domínios e barreiras, mais uma vez, o domínio de Gojo começa a tremer violentamente pelo lado de fora. Veja bem, ainda não sabemos nem o que está acontecendo dentro desse novo domínio compacto. Yuta se intromete, dizendo que o Sukuna também pode ter ajustado as condições do seu santuário malévolo para corresponder ao novo vazio ilimitado de Gojo. E não muito tempo depois, vemos que Sukuna mais uma vez conseguiu destruir a expansão de domínio de Gojo. Agora já são três vezes que o Gojo perde a batalha de domínio. Mas ao contrário das duas primeiras, algo surpreendente aconteceu dessa vez. Porque desta vez, quando o novo domínio de Gojo se quebra, é Sukuna quem está na pior. Não apenas o santuário malévolo de Sukuna se quebrou, mas o rei das maldições também foi ferido. Ou seja, o que quer que tenha acontecido dentro desse novo domínio, Gojo conseguiu não apenas causar danos sérios, mas também tornar Sukuna incapaz de sustentar o seu santuário malévolo. No entanto, apesar de estar ferido e ter seu domínio quebrado, Sukuna ainda mantém aquele sorriso atrevido no seu rosto. Naturalmente, desde que o seu domínio se quebrou, Sukuna não deveria ser capaz de utilizar a sua técnica amaldiçoada por um tempo. No entanto, assim como o brilhante Gojo reabasteceu sua técnica amaldiçoada usando energia reversa, é possível que o Sukuna também consiga fazer isso. No entanto, a parte surpreendente aqui foi o que Angel pareceu aludir. Ela diz que como Gojo usou o truque de reabastecer sua técnica amaldiçoada na frente do Sukuna, este também deve ser capaz de fazer isso agora. Ou seja, isso mostra o tipo de inteligência de batalha e a adaptalidade que o Sukuna tem. O cara é um gênio. Só de observar Gojo, ele copiou uma técnica ao qual a lógica não se aplica no mundo de Jujutsu. E não bastando essas explosões de informações, temos a maior bomba de todas, que é uma revelação que eu acho que é até maior que essa luta. A de que foi Kenjaku quem ensinou o Sukuna a dividir a alma em 20 partes. Isso aqui, galera, tem muita discussão boa, muita teoria legal pode sair disso, hein? O Sukuna pode ser apenas um peão no jogo. E mostra mais também das habilidades de Sukuna aqui, de como ele é um monstro. Ele aprendeu a dividir a sua alma. Então, obviamente, conseguir reabastecer sua técnica amaldiçoada não deve ser tão difícil para ele aprender apenas com o olhar. Bem, como os outros feiticeiros continuaram discutindo, o Gojo e o Sukuna estavam mais uma vez em um confronto. Eles não abriram dessa vez sua expansão de domínio. Ao invés disso, começaram a lutar entre si usando apenas a sua energia amaldiçoada e provavelmente esperando até que as suas técnicas amaldiçoadas voltem recarregadas. Gojo, mais uma vez, estava tentando acertar um golpe em Sukuna que continuou desviando de todos os seus chutes mortais. E então, o Gojo começa a pensar em algumas coisas muito interessantes. O Sukuna não está tentando usar a técnica amaldiçoada, da diferente daquele que foi adicionado ao seu próprio domínio. Quando as condições internas e externas do domínio de Gojo se tornaram opostas, ou seja, ele inverteu, o Sukuna não tentou destruir por dentro e escolheu uma opção arriscada quando os efeitos de ataque obrigatório morreram no domínio. E para vencer o ilimitado, Sukuna não tem outra opção a não ser utilizar a amplificação de domínio para atacar. Isso é uma grande vantagem para Gojo dentro do domínio porque o Sukuna não pode atacar coisas gigantescas como prédios. Na verdade, até o domínio ser destruído, o Gojo manteve a liderança dessa batalha por exatos 3 minutos. Gojo finalmente acerta Sukuna, mas ele percebe que algo está errado. O Sukuna até agora só havia utilizado o Santuário Malévolo e nada mais. Gojo sabe que o Sukuna pode usar as 10 sombras, então ele se pergunta por que o Rei das Maldições não fez nada ainda do que ele está planejando. E assim, como ele está se perguntando a isso, nós finalmente vemos a roda de Mahoraga girando e Gojo sentindo-se tonto com sangramento no nariz e uau. Isso naturalmente nos leva à pergunta Sukuna estava usando Mahoraga o tempo todo nessa luta? Se sim, por que não vimos a roda aparecer antes? Quando Sukuna estava lutando contra Iorozu, nós vemos ele puxar a roda de Mahoraga enquanto ela ativava a sua expansão de domínio. Mas não vemos isso acontecendo aqui. E eu acho que aqui entra a genialidade de Sukuna que foi muito além da de Gojo. Por que Sukuna não usou as 10 sombras ou mesmo Mahoraga dentro do domínio? Ou melhor, desde o início dessa luta. Por que Mahoraga e as sombras poderiam ser mortos por Gojo com apenas um hit? Além disso, Sukuna tinha quase certeza de ter vantagem em uma batalha de domínios. Então ele nem estava arriscando usar isso muito. Então, por que agora a roda de Mahoraga apareceu? Aqui, meus amigos, está o plot twist. Sukuna provavelmente já havia invocado Mahoraga no início da luta. Só que Gojo e mesmo nós não o vimos fazer isso. Tudo porque o Sukuna provavelmente escondeu a roda antes da luta com Gojo dentro da sua sombra. E durante todo esse confronto, ele estava fazendo o general se adaptar a Gojo agora para liberar Mahoraga quando ele estiver no seu limite, no seu apogeu de poder. A luta inteira pode ter sido Sukuna se adaptando ao infinito de Gojo. Se for isso mesmo, é insano. Mas eu ainda estou bastante surpreso também pelo fato de que se isso realmente aconteceu, como Gojo não percebeu a roda? Especialmente com os seis olhos. A não ser que esconder algo nas sombras realmente apague seus rastros de energia amaldiçoada dos seis olhos. Se a roda estava fora o tempo todo, meus amigos, talvez até mesmo para o roxo, deixou 200%, isto significa um grande problema para Satoru e mostraria que o Sukuna é definitivamente muito mais tático nessa luta. Inclusive, temos a impressão que apenas ao girar da roda de Mahoraga, isso afetou diretamente o Gojo. Mahoraga nunca afetou diretamente o Sukuna de forma alguma quando eles lutaram e o general foi se adaptando. A capacidade de adaptação também só se aplicava ao próprio Mahoraga. nunca impôs nada a Sukuna receber os danos e passar para ele. Mas pode ser que o Sukuna elevou essa técnica e pode ter encontrado uma maneira de usar a adaptação em si mesmo. Sim, uma maneira de usar diretamente a técnica do Shikigami Supremo como sendo sua. Talvez esse seja o verdadeiro domínio das Dez Sombras e convenhamos, isso é muito quebrado. Tornaria essa técnica ridícula de forte nas mãos de Sukuna. Claro, é possível que o sangramento nasal de Gojo seja por um motivo totalmente diferente e não devido ao general. Pode ser apenas porque Gojo exagerou muito na sua luta e ao invés de usar a energia reversa para se curar, Gojo estava usando para reabastecer suas técnicas amaldiçoadas e é possível que isso tenha interferido na cura do seu cérebro que é o que ele fazia constantemente. A tontura no finalzinho aqui do capítulo provavelmente indica mais isso. Eu gosto de como a Akutami está descrevendo essa luta em um nível incrível. Em essência, é uma guerra de desgaste. Finalmente, também estou feliz por ver a minha teoria pessoal de que foi o Kenjaku quem fez os objetos amaldiçoados de Sukuna para ele dividir a sua alma. Ou seja, seus 20 dedos. Eu tenho certeza que deve ter algum tipo de acordo com o Sukuna para absorvê-lo mais tarde caso o Rei das Maldições venha a perder. De um modo geral, parece que o Sukuna está levando a melhor na luta. Com certeza, Gojo está conseguindo contra-atacar quase tudo que o Sukuna joga contra ele mas ele também tem se defendido principalmente enquanto Sukuna está quebrando suas estratégias a torto e a direito com novos e novos truques. E agora, Gojo provavelmente deve estar no seu limite. E Sukuna acabou de convocar Mahoraga. Ainda torço para Gojo vencer. Não acho que o Sukuna venha a morrer até porque ainda creio que veremos o verdadeiro Sukuna mais ao final da série. A forma verdadeira de quatro braços e as suas armas divinas e até suas próprias técnicas. Aqui estamos presenciando uma lenda de mil anos quando um usuário dos seis olhos e das dez sombras lutaram e ambos morreram no confronto. E eu acho que não é verdadeiramente a luta de Sukuna da era Reyyan que estamos vendo nesse ponto. Minha coisa favorita sobre esse duelo até agora é o fato de que ela realmente pode acontecer de qualquer maneira. É muito raro ver uma luta acirrada assim em qualquer série onde nenhum dos personagens tem armadura de enredo. Estamos presenciando um verdadeiro confronto que excede a lógica. É isso que acontece quando dois deuses se chocam. Insano, né, galera? Achei que ia ver o novo domínio do Gojo mas não deu nem tempo. Piscou, explodiu. Sukuna é o monstro. Para mim, nesse capítulo aqui ele saiu com a vantagem. Mesmo o Gojo ficando na liderança como ele mesmo podia ir por três minutos eu acho que o Sukuna ele não mostrou quase nada ainda. Ele está apenas se defendendo usou apenas o Santuário Malévolo não usou sua flecha de fogo não usou suas armas divinas os seus quatro braços nem mesmo as dez sombras enquanto o Gojo parece que está dando tudo de si se recarregando a todo momento e parece que veio afetar o seu cérebro de alguma maneira. E agora o General Mahoraga se estiver realmente escondido na sombra durante toda a luta desde o roxo a 200% meus amigos aí quem vai parar essa fera? Aí não tem pra ninguém. Quero ver como é que vai ficar essa luta aí. O que você achou desse capítulo? Gostou? Tem teoria? Compartilha aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo faz o que? Deixa um like pra eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. porque eu ia colocar단계��로 também alguns comentários Tchau. 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 Obrigado.